Salve a banda, salve os demônios e nada mais, aqui quem vos fala é Malek, um forte e leal abraço a todos, tomando aqui um bom um bom uísque, tomando um bom uísque quem conhece sabe, é um uísque bom até, passando aqui para mandar aquele abraço a todos os irmãos, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos seguem a todos que pertencem ao nosso clã, ao nosso templo de Kibana, sete reinos, que a cada dia prospera mais e mais, que a cada dia cresce mais e mais aonde, como eu disse nos vídeos anteriores, que começamos num barraquinho de madeira e hoje tivemos que ampliar e outra, minha casa é própria, nada contra quem mora de aluguel, mas a casa é própria não vendo trabalhos em internet, nada contra quem trabalha dessa forma, mas Exu me deu condição, me tirou do barraquinho de madeira e eu não preciso vender o culto, eu não preciso viver do culto em si, eu vivo para o culto e não preciso vender o trabalho em redes sociais, nada contra quem faz, nada contra, nada contra também quem vive de aluguel, nada contra, mas eu quero dizer que Exu, ele fez isso na minha vida, e tem feito não só na minha vida, mas em todos adeptos, todos que pertencem ao templo, ao nosso clã, ao nosso templo de Kibana, sete reinos, inclusive os próximos toques vai ter que ser na chácara, porque está ficando pequeno, mesmo ampliando, está ficando pequeno, e mais uma vez, a chácara não é alugada, não é alugada, fica essa, esse recado fica para os desafetos, os afetos que tem um deles que já está chorando, e eu nem, eu nem coloquei o peso da mão, nem coloquei o peso da mão, mas ficou pagando aí que é de miliano, que é não sei o que, que tem experiência, paga de testão, paga disso, paga daquilo, diz que é o parra, e já está chorando, sendo que eu nem coloquei o peso da mão, já está chorando, que isso, que isso, seja um feiticeiro, seja um guerreiro, seja um guerreiro, aprenda, já está chorando, quem fala demais, quem diz que é isso, que é aquilo que bate no peito, que diz que tem a mediunidade, que todo mundo tem inveja, que todo mundo fica com, quer que está quebrando vela, o pessoal tem inveja da mediunidade, de se aquilo, desde 1900, não sei o que, quanto na, passei por terreiros, e está chorando, sendo que eu nem coloquei o peso da mão, aquela musiquinha que meu irmão, meu falecido irmão, me ensinou, que eu aprendi a escutar, aprendi a curtir na época, fala do passar mal, rapaz, fala do passar mal, então é sobre isso, é sobre isso, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos ver, Exu realmente, o Exu é um espírito, o Exu está aqui, o Exu está lá, o Exu está em todo lugar, e Exu é justo, o demônio é justo, então vamos ver, acorda, acorda que os seus, vão puxar, vamos ver, vamos, vamos ver, o tempo, o tempo diz tudo, o tempo é rei, então vamos ver, quem tem as garras maiores, que suba as paredes, vamos ver, vamos ver, está achando o que, rapaz? vai falar em verdades, vai pagar de par, de bonzão, de não sei o que, e acha que vai ficar por isso mesmo, mas, eu peço desculpa, porque eu nem coloquei, nem coloquei o peso da mão, nem coloquei a mão, só brinquei, comecei, sabe, fazer aquelas brincadeirinhas, só brinquei até o momento, só brinquei, não coloquei o peso da mão, não vi, essa necessidade, só brinquei, e já está chorando, e se eu tiver que colocar a mão, o peso, para que você sinta o peso da minha mão, você acha que eu vou ficar, fazendo igual você, colocando nota, pagando de, de texto em internet, aprenda o que eu fiz, seria, rapaz, aprenda o que é, o que é, o feiticeiro de verdade, e o que que é, o mundo da feitiçaria, não fico pagando internet, eu provo que o demônio, é na minha vida, na minha vida, e na vida dos meus, com progresso, pois, eu saí de um barraco de madeira, não moro de aluguel, os próximos cultos, vai ser uma chácara, não preciso viver, da religião, beba um bom whisky, prata, ouro, saúde, vida familiar, porque, prosperidade, não é somente, isso daqui, vai além de tudo isso, mas faz parte, faz parte, e a bagagem, temos bagagem, só de terreiro aberto, temos aí, mais de cinco anos, só de terreiro aberto, não começamos onde, o mundo da feitiçaria, acorda, vamos analisar, vamos analisar, a caminhada, vamos analisar, esse trajeto, que vamos caminhar, e aí, no decorrer, desse trajeto, vamos ver, se, se realmente, você vai ser digno, que eu realmente, bote a mão, que eu faça sentir, o peso da mão, vamos analisar, porque até o momento, fiz uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali, não coloquei o peso da mão, mas eu esperava mais, esperava mais, não chore bebê, não chore, quem tem as garras maior, quem tem o demônio, que tem as garras maior, que tem o que suba a parede, é assim, a lei de quem manda, e aí, a lei de quem manda, a lei de quem manda.